Condicionador pra cabelo cacheado. Você sabe escolher o melhor condicionador pro seu tipo de fio? Eu vou te explicar nesse vídeo. Eu sou Midian Almeida, cabeleireira especialista em cachos e especialista em tratamento capilar e eu te ensino a eliminar a porosidade e o frizz do seu cabelo cacheado com tratamento capilar em casa. Condicionador pra cabelo cacheado, você tem que definir a partir do seu tipo de fio, da espessura, da grossura do seu fio. Você tem um fio fino? Prefira condicionadores mais leves, condicionadores que tem uma cara mais aquosa, como, por exemplo, os fortalecedores ou os condicionadores encorpadores. Já quem tem um fio mais ressecado, de médio a grosso, fios mais porosos, vão precisar, por mais que seja um fio fino, vai precisar de um condicionador mais consistente, justamente porque ele precisa entregar mais ativos e ele é mais maçudo, ele tem mais peso de manteigas na composição. Então você pode usar os nutritivos e também os reparadores. Lembrando que o condicionador, ele só vai te ajudar na manutenção. Tratamento é com máscara. Você quer aprender mais? É só me seguir.